E nessa Golden Week o movimento não para, não é só na nossa logística não, mas também nos nossos parceiros aqui que estão na produção do chá, um ritmo frenético aqui para conseguir atender toda a demanda. Estou aqui com o Marco da Belnatur, um dos nossos parceiros da produção do chá. Marco, me diz uma coisa, quantos chás, qual a capacidade aqui da Belnatur para atender a maravilhas da terra? Nós dividimos o nosso projeto em três etapas. A fase 1 que nós estamos atualmente, nós temos capacidade de produzir entre 150 e 180 mil chás por dia, chegando a algo como 3 milhões e meio, 4 milhões por mês. Nós em setembro, na última semana de setembro, devemos ir para uma nova unidade que foi totalmente desenhada para poder alcançar a capacidade de 6 milhões por mês de pacotes de chás. Essa é a fase 2. Na fase 3 certamente haverá automatização dos processos e aí em conjunto com a Maravilhas da Terra nós vamos desenhar um projeto bastante mais amplo do que nos possibilita chegar a 10, 15 milhões de unidades por mês. Maravilha, realmente impressionante. Outro dado que me impressionou é a quantidade de pessoas que foram contratadas só para essa primeira fase, para atuar aqui na operação. Quando a gente vê a capacidade de transformação de vidas da Maravilhas da Terra, que ela vai muito além, ela mexe com toda a cadeia produtiva. Quantas pessoas foram contratadas aqui, Marcos, só para essa operação e quantas pessoas vocês devem trazer, quantos colaboradores vocês devem trazer para comportar todo esse crescimento? Nessa primeira fase, nós contratamos 262 pessoas e devemos chegar, assim que mudarmos para o novo galpão, a 320 pessoas, na fase 2. Na fase 3 nós ainda não temos como dimensionar, mas certamente é uma transformação bastante importante, uma vez que a grande maioria das pessoas que estão aqui sustentam seus lares, seus pais, seus filhos e você está falando então de 300 famílias, né? Que aí o número de pessoas afetadas já vai passar das mil pessoas. Então, para nós é realmente uma satisfação bastante ampla participar desse projeto de mudança. Maravilha, isso nós estamos falando de um dos vários parceiros que a Maravilhas da Terra tem para a produção dos chás, para a produção dos outros produtos. Então, imagine quantas vidas estão sendo transformadas por todo o Brasil, agora nos Estados Unidos. E a Golden Week é um grande impulsionador para que isso aconteça, para que a Maravilhas da Terra consiga chegar a cada vez mais pessoas, a milhões, a dezenas de milhões. E por isso eu convido você a continuar acompanhando aqui cada detalhe da Golden Week aqui no nosso site, mdtmund.com.br A Golden Week é ao vivo, que logo mais nós voltamos com mais informações para você.